Fala galera, Marcos da área, beleza? Começando aqui mais um vídeo tropa, hoje é um novo vídeo de Leste, tá? Trazendo pra vocês aí galera, as novidades da tropa que veio da atualização do T-Heaven Star, tá tropa? É um novo jogo aí de sobrevivência de raid online, tá galera? É um jogo muito top, galera, é o estilo do Leste, né tropa? Criando aqui meu personagezinho, ó. Vamos ver o que que veio de skin, ah, skin. Galera, vocês tem uma noção do que que é quando uma empresa tá preocupada com o jogo e não com ganhar dinheiro do jogo, tá? Essas skins aqui galera, tá desde que o jogo começou a ser criado, né? O jogo ainda tá em beta, né tropa? Tá sendo atualizado e modificado sempre, ó. Veio aqui um novo mapa, né galera, pro jogo. Esse mapa que eu não vi ele ainda, tá? Eu vou ver ele agora aqui junto com vocês, tá tropa? É um jogo muito completo, galera, é muito completo mesmo. É o melhor jogo, tem vários servidores aqui, tropa. PVP, servidores PVE, que é Play vs... Eu acho que é Play vs Monstro, né tropa? E aqui é Play vs Play, né? PVP. Entrar nesse PVP aqui mesmo. Aqui galera, entrei no servidor aqui já, no mapazinho. Nossa, o mapa aqui é bem grande, tropa. Meu amigo do céu. Parece que é maior do que o outro mapa, galera. Ah, esse aqui não tinha no jogo, ó. O que que é isso? Acho que é frutas vermelhas, né? Que é pra você matar a sede e a fome, né tropa? Esse personagem ele tem fome, ele tem sede, tem diarreia, é isso mesmo, bicho. Seu personagem dá diarreia, tá? Ele... Não vou falar o que que acontece, né? Mas ele... Tá, eu vou dar um spoilerzinho, bem caga na roupa, bem. É isso, meu pet novesque. Você come a frutinha normalzinho. É, tem chuva aqui também, galera, ó. A de noite. Aqui tem as coisas de craft, né tropa? Aqui tem como você craftar bandagem, comida. As coisas de ferramenta pra você farmar. É, material que é... As coisas que você vai precisar pra fabricar sua base, tá? Aqui uma armadilha até, tropa. Pra você pegar passarinho, fazer comida, essas coisas, tá? Os bichinhos entram aqui nessa armadilha, você prende eles e pega eles, tá? Aqui tem a fabricação, né? Pra você construir... É... Coisa... Coisa de construção, né tropa? Fundação, ó. Parede. Outros estilos de fundação. Tem também a bancada de... A mesa de esquema, tá tropa? Você tem que fabricar também. Tem tudo, né tropa? A maioria das outras formas, você tem que fazer a cama. Igual a do leste também, ó. Aqui tem aquele olhinho também, né? Que você corre olhando pra trás ali. É do mesmo estilo do leste, tropa. A movimentação do personagem é o mesmo do leste. É... A construção é a mesma coisa do leste. Mochila. É... O mapa só que é bem maior, né tropa? Aqui tem as coisas de defesa da base, ó. É pra você construir também. Isso aqui que é legal, tropa, ó. Isso aqui você passa perto, ele mata o cara, viu? O cara não chega perto da sua base, tropa. É muito legal isso daqui. E não tem planador, né tropa? Não tem helicóptero, não tem esse negócio aí. É apelão no jogo, né? Pra vocês verem o mapa, tropa. Esse mapa que eu não tinha visto ainda, tá? Tô vendo agora junto com você, ó. Tem o nascimento do sol. Ali, ó. Vou acelerar um pouquinho o vídeo aqui. Pra vocês verem, tropa. Ó o sol nascendo. É muito legal, galera. É muito legal mesmo. Aqui tem uns gravetinhos também que você pega, ó. Vou fabricar um machado aqui rapidão, galera. Só pra mim farmar uma... Farmar uma árvore pra vocês verem como é que funciona. Aí fabrica o nosso machadinho de pedra. Peraí, vamos farmar uma árvore aqui pra vocês verem como é que é legal, galera. É, a árvore cai no chão, ó. Ela já cai todos os palanquinhos certinhos, tropa. Faz o barulhinho da árvore caindo, tá? É normal, ó. Fica os palanquinhos certinhos. Você só vai pegando, ó. Ele não vai automático com a mochila igual no leite, mas você tem que pegar. E aqui tem uns minérios, né, tropa? Aqui você tem que fazer a picareta, tá, galera? Com machado de pedra não dá, ó. Tem uma picaretinha aqui que você faz. Aí você farma esses minérios, tá? Aí, galera, agora aqui começou a chover, ó. Uma coisa muito legal, tropa, é que cai raio nesse jogo, tropa. É isso mesmo. Cai relâmpago. Cai, cai. Olha, o raio caindo aqui, tropa. Meu amigo do céu, que susto, tropa. Caraca, que legal, galera. Nossa, eu tava falando raio e o raio caiu na minha frente. Tem a tocha também, né, tropa? Essa tocha aqui também, ó, dá pra você pôr fogo nos monstros. Os monstros correm atrás de você e você mete fogo nesses, tropa. Só você acender a tocha. Aí, ó, coisa de nadar também, galera. Pra você nadar o personagem dentro da água, ó. Do mesmo estilo do Leste também, ó. Você desce, sobe, do mesmo jeitinho. Olha lá, ó. Tem o negócio dos pulmões também, ó. Da água. Você fica muito tempo sem respirar, né? É a mesma coisa do Leste, tropa. É praticamente o mesmo jogo. A diferença é que o Leste é um Leste Day Bug, né? Off Hackers. É aqui não, né, tropa? Conferir nossa base aqui então, né, galera? Eu achei um lugarzinho bem legalzinho. Vou colocar uma fundaçãozinha aqui rápido. A empresa falou, galera, que eu tenho contato com eles, né, tropa? Eu tô em contrato com eles aí. Vai ser modificada essas partes de construção também, tropa? Questão de textura, né, essas coisas. Vai ser modificada também, tá? Vou colocar nossas paredinhas aqui agora. Cadê a parede? Vou fazer uma base um pouquinho meio grandinha, né, tropa? Outra coisa que eles arrumaram também, galera, que eu pedi pra eles arrumar, a questão do HUD, né, tropa? O HUD, você não conseguia mudar o HUD, né? Você não conseguia aumentar o botão, mudar de lugar, essas coisas. E agora você já consegue, tá? O meu aqui tem uma mudadinha ali, a questão de pular o personagem, que era diferente, né, tropa? Aqui a porta. Aqui tem também, galera, um negócio de lua de sangue, tropa? É isso mesmo. A lua fica vermelha, às vezes. E quando isso acontece, galera, todos os bichos, monstros, tudo que tem no mapa fica com o olho vermelho. E os bichos ficam agressivos, tropa? O trem fica mais louco do mundo, tropa? Os animais, porco, cervo, essas coisas, fica tudo agressivo, galera. E esses bichos ficam querendo te atacar, né? De qualquer forma. Eu não sei o porquê acontece isso. Deve ser alguma coisa sobre a história do jogo, né, tropa? De radiação, essas coisas, tá? Esse mapa aqui, galera, aparentemente parece que não tem, tipo, aquelas casas que você entra pra fazer aquelas coisas, tá? Fica o andar de cima, eu vou fazer o andar de PVP, né, tropa? Trocar um PVPzinho. A galera vem aqui querer raidar o alfa. Já vai tomar aquele famoso counter raid, né, tropa? Baixei o jogo hoje de novo, né, galera? Só pra trazer o vídeo pra vocês aí. Pra ir conversando também sobre a atualização, né, com os criadores. E os caras tão muito preocupados, galera, tão realmente empenhados aí a trazer um jogo perfeito pra gente, tá, tropa? Então, se vocês quiserem jogar esse jogo aí, tropa, joga esse joguinho que ele é muito legal, galera, muito legal mesmo. O nome do jogo, tropa, é T-Heaven Star, tá? Eu vou deixar o nome dele aí no título do vídeo também, tá? Ele não tem pra iPhone, tá, galera? Ele só tem pra Android, tá bom? E eles arrumaram também, galera, a questão de lag, né, de bug, essas coisas. O jogo não ficar tão pesado, tá? Aqui eu vou colocar a nossa bancada avançada, né, tropa? Pra gente fabricar nossas coisas, ó. Aqui tem outros crafts também que você faz. É a flecha, machado de pedra, serrote, faca, machado 2, machado 3, flecha, tem flecha explosiva, tem, é, a máquina, aquela pistolinha de tiro, né, de prego. Molotov, ó, mira, red dot. Esse molotov aqui, galera, você mete na base do cara, você pega, é, você raida com fogo também, tá? Você põe a fogo na base do cara. Vai ter umas partes de roupa, ó. Mochila 1, mochila 2, mochila 3, mochila 4. Tem uma parte de equipamento de roupa mais forte, tem as, as, mochila mais forte também. Aqui tem outras crafts, né, tropa? As dinamite, ó. Aqui tem a dinamite 1 e a dinamite 2, né, tropa? Mais forte. É como se fosse uma C4 lá no leste, tá? A dinamite e a C4. E aí, no lugar da bomba óleo, fica tipo o molotov ali, né, tropa? Tem umas granadas também que você joga e explode a base. E é o estilo de raid, galera, é do mesmo estilo do leste, tá? Não é aquela, igual no, naquele outro joguinho que eu trouxe pra vocês, ó. Fiz aqui uma, vou colocar nossa armadilha aqui, galera, pra eu pegar, pra gente já começar a pegar os bichinhos, né, tropa? Pra não ficar com fome, né? Vou fazer também uma vara de pescar, galera, pra gente fazer uma... Ah, outra coisa também, galera, a plaquinha, ó. No leste tem isso também, porém no leste não funciona, né? Eu coloquei a plaquinha aqui fora, ó. Aqui vocês veem, eu coloquei ali, ó, playoff youtuber. Aí o player que vem aqui, já vai saber, opa, o cara é youtuber, eu vou raidar ele. Aí o cara vem aqui ficar doido pra raidar, porque eu sou youtuber, né, tropa? Mas os caras ficam loucos pra raidar. Vou colocar a forja nossa aqui também, né, tropa? Pra gente começar a queimar já as coisas pra poder fazer bomba, né, essas coisas. E comentem no vídeo, galera, o que você tá achando desse jogo, tá, cara? Vou mudar minha... Acho que eu vou mudar minha base, galera. Vou modificar um pouquinho lá dentro, vou trazer a bancada pra cá. Colocar um baúzinho aqui também pra gente guardar nossas coisas, né? As portas, galera, já vem com cadeado, tá? Você não precisa colocar cadeado na porta. Aqui tem um sofá, cama, várias outras coisas. O baú maior... Olha o negócio de água, galera. Esse aqui é muito legal, ó. Eu não vou conseguir fabricar porque eu não tenho os material pra fabricar, tá? Mas esse aqui, tropa, é aquele mesmo negócio de água pra você pegar água que você coloca no leste. E é o mesmo estilo do rush aqui, ó. Aqui é o refinador, tá, tropa? Pra você pegar, pra você farmar combustível. Olha que legal esse aqui, tropa. Você coloca no chão pra você farmar combustível. E aqui tem um refinador, tá? Que é pra você refinar o combustível também. Olha que legal esse aqui, tropa. Aqui, ó. Esse aqui é o refinador de óleo, tá? Então lá naquele 1 você farma o combustível. E aqui você refina o combustível, tá? Pra você pegar o combustível pra você usar com carro, moto, essas coisas, tá bom? Deixa eu guardar minhas coisas aqui no baú, galera. Vou fazer uma varinha de pescar, galera. Pra gente pescar ali também pra vocês verem o tanto que é legal você pescar, galera. É muito top, tropa. O jogo é perfeito, galera. Perfeito. Muito completo esse jogo. Muito completo mesmo. Aqui também, ó. Rastrador de tiro, tá, tropa? Rastradorzinho em 5, 5, 6, ó. O cara vir querer raidar sua base aqui já vai tomar o famoso, bem. Então pra você dar um counter raid. Galera, é o mesmo estilo do last esse jogo. É o jogo que todo mundo tá esperando, né? Há muito tempo aí. Aqui eu dei uma modificaçãozinha, galera, na minha base já. Eu peguei aqui a minha vara de pescar. Já fabriquei. Aí, ó. Coloquei o baú aqui dentro. Eu coloquei, tipo, 3 portas pra chegar no baú, tropa. E agora aqui pra pescar, ó. Você só joga a vara. Aí você espera um pouquinho que ela vai fisgar, ó. O peixe começa a pegar... Começa a puxar a vara lá, tropa, ó. Ó lá, ó. Puxou. Aí você puxa a vara boa, velho. Puxou, pegou. É isso aí, tropa. Respeito, alfa, bem. Então é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Se inscreve no canal. Tamo junto, é nóis. Valeu e tchau. Obrigado. Fui. Prate.